Música Presidente da República for homenagem para o Memorial Militar Australiano e a Câmara Presidente da República José Ramos Horta com a delegação quinta-semana visita no for homenagem para o Memorial Militar Australiano Sira e matem a colônia inglesa e ating a atosida liuba e ating a Câmara Australiano José Ramos Horta 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 durante o ano que aconteceu e ating a atosida liuba Timurã Sira lubukida tulung no apoio Australiano Barat salva-an no combate Hasuru Japones Sira Há visita no memorial no militar australiano Sira que ating a atosida e matem a atosida e a raiva da Barat na vei Ulu com a ira Austrália e a colônia inglesa coroa britânica mas que a ira a faça em Bruklo bukida e mundo né na vei Inglaterra e a tam a ira guerra e a fundo australiano mas que a ira a Sudao na vei e a Galipoli e a Turquia na vei e a me vei a moça referência específica à segunda guerra australiano na vei maia Timor Leste Timurã Sira lubukida tulung sira tam a timurã e apoio marca australiano barak salva-an a soro combate a soro japonês sira e tam a timurã sira e a turma força australiana depois força japonesa a retaliação e o rolo bukida tam a ira né e depois a Austrália em maio de 99 maio de 2006 então ia fatimbot ia memorial e dané fatimbot para Timor Leste tam a Austrália na presença ia Timor Leste e então ia motivo atéves e mostrarei a sociedade australiana a tuto respeito a remo inspiração o sissira do sacrifício a sissira e a raia e a causa a cercello e a Timor Leste e a contribuição para a dame e a Timor Leste e nemos a dar uma quando a avarei memorial a sua agenda se festado a delegação e a sexta semana se desloca a Câmara Basitney onde participa a conferência que organiza o acadêmico intelectual no Jornalista Sira Equipa Cobertura XMN